Música 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 Jame Você está comendo torta? Jame Música Música Olha como comendo torta Música 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 E se não teremos amor, ainda não há conhecido a Deus. Se tu não amas, ainda não há conhecido a Deus. Podrás ter todos os ministérios e todos os dones. Mas se ainda não amas e não perdonas, ainda não há conhecido a Deus. Mariana, me amaste. Porque tu me amaste primeiro a mim. Me amaste primeiro a mim. Mariana. Me amaste sem condição. Espérate, espérate. Oye, ela serviu bastante a panela, oi. Sabes partir. O que é isso? O que é isso? Vamos lá atrás da minha vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá.